Oi pessoal, eu sou Anri Soares, presidente da ONG Paraíso dos Focinhos, que vocês conhecem bem. Bom, vocês já levam animais de vocês a algum pet, né? Ou para atender, ou para cortar unha, ou para ir ao veterinário, para fazer uma castração. Então, agora vocês podem trazer esse animal aqui para o Paraíso Super Pet, que é a rede de franquias que tem verba direcionada para a ONG e para os animais de rua. Então, você além de atender seu animal de uma forma bem bacana, humanizada, com cuidado e com carinho, você ainda ajuda os animais de rua, porque a verba é revertida para a causa animal, para os protetores e para os animais carentes. Então, você já usa esse serviço, já compra esse produto, agora é só fazer com a gente, porque aí você além de ajudar o seu animal, você ajuda os animais necessitados, tá bom? Rede de franquias Paraíso Super Pet, eu espero você! Transcrição e Legendas Pedro Negri